Tem cena que vem do nosso beijedrone, olhos de águia do nosso Joãozinho Batistella, tá no Morro das Pedras e o pessoal tá surfando por lá, hein? Ondas boas nessa segunda-feira de sol por aqui. Camila Alivien tá na área pra trazer detalhes do tempo, o pessoal tá aproveitando esse marzão, hein, Camilinha? Eu acho que o pessoal vai conseguir aproveitar bastante, quem surfa vai ficar contente, que São Pedro resolveu equilibrar o mês de julho. 15 dias de chuva? Vamos fechar 15 dias de sol, essa é a programação. O reinado do sol, ele tá bem longe de acabar e por isso a gente começa prestigiando o brilho dele, não só em Floripa, mas em outros pontos da nossa região. Nossa primeira parada é Rancho Queimado, aí um céu azul, é lindo de ver a parte mais serrana da Grande Floripa. Rancho Queimado tem seu charme, amanheceu com 8 graus, tá com 21 agora, uma elevação significativa nas temperaturas e vai se manter assim por lá e também na capital. Vamos dar uma piscadinha na Grande Florianópolis, em Floripa agora, a nossa Ilha da Magia, com céu azul também, assim como boa parte do estado. Essa presença do céu azul em toda Santa Catarina ocorre justamente por um motivo especial. Olha que lindo, a Praia do Morro das Pedras, sem uma nuvem à vista, mar calminho. Essa condição é um verdadeiro convite para conseguir curtir e temos uma baleia ao vivo para vocês na nossa imagem, capturando elas que também estão aproveitando, desfrutando do nosso litoral. É maravilhoso ver esses animais aqui na nossa costa. E tem um motivo para esse céu azul, para esse mar favorável para todos nós. Nós temos sobre o litoral sul do Brasil uma grande área de alta pressão. Ela carrega consigo sempre um ar bem seco, que cria um bloqueio para a chuva e para qualquer bagunça que possa ocorrer tanto no mar quanto no céu. Por isso, a terça-feira vai ser de sol e poucas nuvens. Assim como os últimos dias, os nevoeiros também vão seguir dando as caras. Aquele fogo londrino, como chamou o Cacau Menezes, vai se manter durante o entardecer. Com esse céu estável, a temperatura mantém esse mesmo padrão de comportamento dos últimos dias. Um amanhecer na casa dos 14 graus em Floripa, com uma máxima de 21, tempo agradável, ameno. Uma oscilação entre 13 e 23 em Palhoça. Biguaçu vem juntinho, entre 12 e 24 graus é a oscilação prevista para amanhã. Os nevoeiros não devem afetar a navegação e nem os nossos portos nessa semana, porque eles são frequentes, mas menos intensos. O mar também está favorável para as atividades marítimas. A gente viu em primeira mão as baleias estão curtindo surfistas também, 100% liberadas as atividades. A ondulação fica no máximo, meio metro aqui pertinho de Floripa, com esses picos de um metro de altura aí já em alto mar. Condição de ventos também bastante tranquila e controlável. Essas rajadas de 40 km por hora, elas são só mais para o meio da semana e mesmo assim muito pontuais e afastadas da costa. Até o fim da semana, o sol segue assim conosco, brilhando. Das poucas mudanças que esse período nos reserva, nós temos os ventos, que justamente passam a ficar um pouquinho mais intensos de quarta-feira em diante. A chuva deve voltar a aparecer, mas só de sexta-feira para frente. E enquanto o tempo não muda, a gente curte esse repeteco no céu, principalmente pelas paisagens. Quem está dando as caras com certa frequência é a geada. Já é quase mais de cinco dias consecutivos que nós temos a presença dela e rendendo belíssimas imagens. Esses registros que você está acompanhando nesse momento são do Vale Caminhos da Neve. A temperatura não foi tão baixa quanto nos últimos dias, chegou a um grau, valor positivo. Mas o Urupema e o Bom Jardim foram sim um pouquinho mais geladas. Marcaram zero grau nesta manhã e, ao que tudo indica, amanhã tem mais. E é claro que eu trago os registros do nosso rei da geada lá de São Joaquim Wagner. De manhã cedo, ele já está pronto, encasacado, atrás da geada. Se ele não faz o registro, com certeza não teve. De repente, quem ainda não conseguiu dar um pulinho por lá, faz um bate-volta, vale a pena. Muita coisa gostosa, né? Com certeza, principalmente ali na região do Vale Caminhos da Neve. Se tiver que apostar em algum lugar para ter a sensação de frio, é uma área de baixada. Então, dá para fazer todos os checks das fotos, com gelo, com tudo. Obrigado, Caminha. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Sempre com imagens incríveis que vêm da nossa serra.